Romano Eletrodiesel, para você que está nos acompanhando, para você que está procurando uma empresa com qualidade mecânica diesel, para você que quer fazer a manutenção da sua bomba injetora, caminhão, caminhonete, vale a pena você procurar esses grandes profissionais. E mais, tem assistência técnica para você que está precisando fazer assistência técnica nas suas máquinas agrícolas e também para as usinas. Além disso, tem o laboratório exclusivo Bosch para testes que a gente está mostrando para você, sem contar que é posto autorizado. E melhor de tudo, que tem facilidade na hora de você fazer seu pagamento. Você ainda pode usar o seu cartão de crédito e dividir tudo em até 6 vezes. Fica aqui em Valparaíso, praticamente a 150 metros da entrada da Marechal Rondon, na via de acesso geral do Maximiliano Leite 226. Telefone anote aí, 18 3401 3939. Passa aqui, Romano Eletrodiesel trazendo qualidade na hora de fazer a manutenção da sua bomba injetora, para você que está procurando fazer mecânica diesel, aqui é o lugar certo, aproveita.